Olá, eu sou o Miquel Sousa aqui do canal Jogos no Tabuleiro e hoje venho fazer mais um vídeo de como nós podemos transformar ou aproveitar um jogo que existe para fazer uma abordagem pedagógica ou educativa ou para trabalhar ou abordar certos temas. Hoje vou falar do tema da programação, não tem de ser programação informática ou de software, mas acaba por ir lá dar, vai ser mais programação de ações, que no fundo é aquilo que é um algoritmo, programação e interpretação de ciclos que nós depois podemos aplicar imensas coisas e sem dúvida que a maior parte delas é no ramo da programação digital, na programação que nós usamos no software de informática, quer seja a colocar máquinas a trabalhar, quer seja mesmo a desenvolver software. E o jogo que eu trago aqui hoje é o Colt Express, supostamente tem este aspecto quase infantil, é também propositado para conseguir chegar a vários públicos de várias idades, sendo que é um jogo que eu diria que a partir dos oito anos já conseguem jogar relativamente bem, embora tenha um bocado de complexidade porque tem esta tal relação com a necessidade de programar. Os jogadores têm de ter capacidade de abstração, apesar do jogo ajudar a transformar em concreto aquilo que é o planeamento e a programação e encadeamento de ações, no entanto, exige alguma, exige estas características e esta capacidade de estruturar pensamento por parte dos jogadores, utilizadores, aqui provavelmente para jogar com crianças, mas também com adultos a quem possa interessar esta primeira abordagem aos algoritmos e à programação como algo mais genérico. Então vamos abrir isto para ver o que é que está dentro da caixa. Este trata-se de um jogo em que supostamente o tema é aqui uma série de assaltantes que estão a tentar assaltar o comboio. Trata-se de um jogo tridimensional, que também é uma originalidade, permite ser jogado até 6 jogadores. É um jogo que pode ser jogado a partir dos oito anos, ou seja com crianças, mas que funciona muito bem também com adultos. Portanto temos aqui os comboios tridimensionais. Consoante o número de jogadores, vamos construir aqui o nosso jogo propriamente. eu vou por aqui o mínimo de carruagens que existem, isto pode levar 6, eu vou por só 13 e o comboio. E como é que isto vai funcionar? Vão existir aqui uns bens que valem o dinheiro, que vão estar dispostos aqui nas várias carruagens. Depois existem regras para colocar isto, mas aqui não é o mais importante de referenciar, mas vamos colocar aqui estas coisas. E depois cada jogador vai ter a sua personagem, que corresponde aqui a cores. Existe aqui o xerife, que se põe aqui. Também não é muito relevante para o caso, mas o importante é que neste caso os jogadores, cada um escolhe uma peça, um peão que nós chamamos no hobby dos jogos toblei meeples, pega num deles e coloca aqui numa das carruagens e depois vai receber cartas. E é com as cartas que vai receber que vai entrar a programação. Vamos só fazer aqui um exemplo muito rápido. Eu não vou abordar toda a complexidade do jogo, mas vou dar aqui apenas alguns exemplos. Cada jogador vai ter um baralho de cartas da sua cor, que depois também as personagens têm habilidades especiais e diferenciadas, mas eu também não vou falar nisso aqui, porque também não interessa para aqui para o objetivo. Então, e que tipos de ações é que nós temos? Basicamente é como se fossem linhas de código, os várias etapas dos ciclos de programação. E são coisas tão simples como, por exemplo, uma carta que permite ao boneco verde andar, para um lado ou para o outro, depois o jogador decide. Uma ou outra carta que é igual, também permite andar. Uma carta que permite, por exemplo, subir. Ele pode subir aqui para cima. E depois cartas que permitem subir ou descer, é consoante aquilo que queremos usar. E depois temos cartas que já interagem com o sistema de jogo também. Por exemplo, imaginamos que ele estava em baixo e jogava esta carta, que permitia então apanhar um dos objetivos, que era aqui estes elementos, que neste caso é uma joia que vale dinheiro no final do jogo. Ou seja, e vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Mas temos, por exemplo, outras que, por exemplo, é esta que é dar um tiro. E aqui dar um tiro não é mais do que pegar numa carta e adicionar ao baralho do outro jogador para causar a tal palha. Ou seja, cartas inúteis depois o jogador vai ter, e é com esse que também tem um elemento de digestão, vai ter que gerir as cartas. Portanto, ele só pode fazer isto se o outro jogador estiver na outra carruagem. Já entramos aqui nas condições. É uma condição se. Se tiver isto, faz aquilo. E isto é muito comum nos algoritmos e nas programações. São aquelas condições de comparação que nós temos que estabelecer. Ou seja, se fizer isto, dá aquilo. Se não, dá o outro e depois inicia ciclos. E isto é um elemento básico de qualquer programação. Depois temos também, por exemplo, aqui o dar o murro. Este sim, só pode ser válido. Só se pode fazer se tiver outro jogador na carruagem. Se eles estiverem assim separados, e se este jogador jogasse esta carta, ela não tinha feito porque ele não estava junto a ele. Portanto, não lhe poderia dar o murro. E o murro aqui serve para o outro jogador libertar um saco que tenha. Ou seja, uma destas coisas que apanhou, que dá o dinheiro, liberta, deixa cair no sítio onde estava. Imaginemos que ele estava aqui, deixava cair e vai a voar para um dos sítios. É daquelas coisas que nós dizemos que são aquilo que dá tema ao jogo. Ou seja, estamos a simular aqueles filmes quase de paródia em que eles dão murros e andam a voar. Aqui a questão da violência não é importância, mas é a importância da movimentação e das consequências das ações. Ou seja, esta ação ia ter a consequência de libertar do outro jogador o dinheiro e de fazê-lo voar para o outro lado, que depois tinha impacto naquilo que eram as ações consequentes. Portanto, existem estas interações. Mas isto parece muito óbvio sendo jogado assim desta forma. No entanto, o jogo simula ainda mais aquilo que é uma linha de código. Ou seja, uma sequência de linhas de códigos. Porquê? Porque os jogadores... Imaginem, o jogo está a decorrer. Cada um tem cartas na mão. Depois também há regras para isso que também não interessa aqui. E vai então escolher... Por exemplo, andar este jogador. O jogador escolhe andar este jogador. Viu a outra carta. Então vai escolher, por exemplo, o murro. E põe por cima. E depois o outro vai jogar novamente. E vai escolher, provavelmente, então o tiro. E o outro vai escolher, se calhar, apanhar dinheiro. Então já vimos... Fazíamos várias sequências. Depois também há cartas que determinam quantas cartas é que cada jogador tem que pôr. No final então pegávamos nisto e íamos fazer correr o nosso código. Íamos revelar a carta. A primeira carta é a primeira. Estão a ver? O vermelho andava. Então o vermelho vai andar junto ao amarelo, do verde. Depois o verde, como sabia que o outro ia andar, vai-lhe dar um murro. E ele vai a voar para o outro lado e liberta um dos seus sacos no chão. Então o vermelho, que também sabia que ia haver aquela jogada, vai, como está já na outra carruagem, vai poder dar um tiro e dar uma carta de palha para o outro jogador. E no final o outro, que sabia que está sozinho, mesmo tendo levado o tal tiro, mas que neste caso é só palha, vai poder então sozinho apanhar um dos bens que está no chão. Estão a ver? Isto foi um código corrido, feito de modo conjunto. E este jogo pode ser jogado até 6. O que leva a uma sequência enorme de códigos e de movimentações. Ou seja, de código que depois se transforma em movimentações, que cria a tal interação de jogo e a tal diversão. E acaba por nos obrigar a gerir os nossos recursos, que neste caso são linhas de código, para adicionarmos, perceber quando é que temos que fazer as cadeias e depois criar uma imagem mental daquilo que vai acontecer quando todos conjugarem as cartas. porque temos que ir criando esta imagem mental. Portanto, por isso é que se diz que isto é um jogo de programação e será para introduzir estes conceitos das linhas de código, dos princípios dos algoritmos e dos ciclos que são essenciais a quem quer programar. Não vão ficar a saber programar, mas pelo menos vão perceber os conceitos base. Pronto, fica aqui mais uma utilização dita séria de um jogo que é um jogo lúdico, mas que pode ser muito interessante para usar em vários contextos. Tô va, adeus!